Bom, dica para o vestibular da UFO. Matemática, professor Renato. É comum na UFO exercícios de interpretação do texto, do enunciado, montar as equações e resolver. Então esse é um exemplo do que aconteceu em 2016. Então um estudante recorre a uma imobiliária na expectativa de alugar um apartamento. A imobiliária exige de seus locatários o pagamento de um depósito calção. Então X será esse depósito calção. Dividido em três parcelas fixas é de iguais valores, a serem pagas junto com as mensalidades do aluguel nos três primeiros meses. Y será o aluguel. Essas mensalidades são fixas e de iguais valores. Isso daí é só para confundir, viu? O estudante desembolsará em um ano de contrato um total de 8.400 reais. Então em um ano, que é a primeira equação que nós vamos montar. Ele paga o calção mais 12 aluguéis e ele desembolsa 8.400 reais. De maneira que o desembolso total após o término do pagamento do depósito calção... Então após o pagamento do calção, ele paga 9 aluguéis. Esse desembolso após o término do pagamento do calção será 80% superior àquele correspondente ao desembolso referente aos três primeiros meses. Superior em 80%, a gente multiplica por 1,8. Superior aos três primeiros meses. O que ele pagou nos três primeiros meses? Um calção e três aluguéis. Aí temos a primeira equação e a segunda equação. Então ele vai querer, nas condições apresentadas, o valor do calção. Ele quer o x. Vou passar esse 1,8 dividindo para o outro lado. 9 por 1,8 dá 5y. E isso é igual a x mais 3y. Vou passar o 3y para o outro lado. Então temos que 2y é x. Ou seja, o calção vale o dobro do aluguel. Substituindo na primeira equação, Então vai entrar 2y no lugar do x mais 12y é igual a 8.400. 14y vale 8.400. Se eu dividir essa equação por 7, tenho que 2y vale 1.200. Passo 2 dividindo, descobri que o aluguel vale 600 reais. Como nesta equação o calção é o dobro do aluguel, logo o calção será 1.200 reais. O que dá a letra B. Então é só ler com atenção, interpretar corretamente o enunciado, montar as equações e resolver. Isso é comum, não só na UFO, mas em qualquer vestibular. Então fica essa dica. E a outra dica é que o segredo do sucesso é a tarefa. Bons estudos e boa sorte!